Olá meus amigos, mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco da Palavra de Deus e hoje trago um texto muito importante, muito poderoso, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, pois o nome de Jesus é poderoso para aqueles que creem, pois o nome do Senhor Jesus é um nome que foi exaltado pelo seu Pai, é um nome que foi escolhido e não há outro nome igual ao dele, pois o nome dele é muito poderoso e através do seu nome podemos expulsar demônios, curar e através do seu nome muitas pessoas encontram a salvação. O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje se encontra em Filipenses capítulo 2 versículos 9, 10 e 11 e o texto diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sob todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e também na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Bom meus amigos, esse texto diz que o nome do Senhor Jesus é poderoso e mais importante o nome do Senhor Jesus é poderoso e mais importante para a glória de Deus Pai. Amém. que até o inimigo naquele dia ele se dobrará os seus joelhos e reconhecerá que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Até o inimigo de Deus ele se dobrará naquele dia. Todo ser, toda criatura glória, glorificará e exaltará o nome do Senhor Jesus, pois é um nome poderoso e igual a ele não há. Bom meus amigos, que vocês meditem nesse texto, nessa mensagem, uma mensagem muito linda, segundo Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 e 11, uma mensagem muito linda e muito poderosa. Meditem um pouco, pois no último dia nós iremos levar nossos joelhos e dizer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de nossas vidas.